O Flamengo sabe que dinheiro e prestígio ele conquista também na Mercosul e tem que partir pra isso, que faz o Carlinhos, coloca o Maurinho improvisado na zaga força o trabalho de meio campo pra dar força ao ataque e se ganhar bem, como você disse, ele vai pra Montevideo no dia 9 com mais tranquilidade pra ser o adversário ou de Palmeiras ou de São Lourenço vai ser um grande jogo como só ia acontecer quando se defrontam equipes do Brasil e do Uruguai Bande 100% Flá, vai lá Luciano tá lá, hoje sim, torcida tá aqui embaixo trazendo vários cartazes além desse, tem outro ali, Bande, o melhor canal do esporte e outras coisas muito obrigado a torcida do Flamengo aqui no Maracanã e em todo o Brasil vai começar a partida, primeira semifinal desse grupo, sai o time do Flamengo aqui no Rio e olha a temperatura hoje aqui, não tá pra brincadeira não a Tirson, calor danado, tipicamente da época né tentativa primeira do time do Flamengo com a Bahia na bola colocada pra fora arremesso lateral para o time rubro-negro aqui da Gávea lembrando que as duas semifinais do Lingo terão total cobertura da Bande São Paulo-Corinthians Atlético-Mineiro e Vitória Bahia e festa hein chega o Penharol na passagem, a falta marcada pelo hábito paraguaio aliás, perdão pelo hábito paraguaio o pau do Aquino favorecendo ao time uruguai é, o Penharol já não tem o Pandiani que é a grande figura, mas tá no banco de suplentes e o Pandiani é a esperança de gols da equipe do Penharol vamos ver se ele entra na partida o Flamengo começa com disposição, mas o jogo já começa a ser violento é uma questão de arbitragem só e vamos ver se o hábito consegue manter o seu pulso passamos aí de um minuto desse primeiro tempo levantamento em direção à grande área do Flamengo por parte do time do Penharol Rodrigues está lá pela meia dentro da área, nós temos o De Souza, número neia dúzia vai chegando lá o Bencoitcheia bola seria pra ele, a saída do Clemer largou, perigou, pra fora perde o maior gol, logo no início Pacheco mas que bobeada precisa apresentar o Clemer ao zagueiro do Flamengo e olha o Pacheco botando pra fora a grande oportunidade desperdiçada pelo time uruguaio e a torcida uruguaia que tá atrás do gol do Clemer já tava comemorando o primeiro gol do Penharol seu treinador Júlio Ribas notável, mas perdeu o gol pero notável, não cumpridor, né? faltou o gol e uma falha lamentável da defesa do Flamengo não pode dar essa moleza, né Luciano? Juan Sérgio Silva virando aqui pro lado esquerdo, pro Atilson a transmissão exclusiva da Band pra você vai levando o time do Flamengo Fábio Baiano Fábio Baiano vai chegando perto da grande área bom momento, bom momento atou! pede também o Flamengo é, serviu pra levantar a galera Irânildo acordou a galera do Flamengo e você vai notar muitos espaços vazios aqui no Maracanã mas tem áreas fechadas pra reforma, pra colocação de cadeiras então não se associe não a galera do Flamengo tá chegando, chegando em bom número mas acontece que essa parte central onde tem o placar aqui Flamengo-Penharol ela tá fechada e é enorme porque as cadeiras estão sendo colocadas depois nós vamos mostrar pra vocês aí essas cadeiras que a FIFA exige para o Mundial de Clubes que acontece aqui no Rio e também em São Paulo e em Janeiro aqui no Maracanã a chave com o South Melbourne da Austrália o Necatsa do México o Manchester United e o Vasco da Gama e a perspectiva do jogo é boa porque com 3 minutos o Penharol já teve uma chance o Flamengo já teve outra chance e 0 para o Flamengo, 0 para o Penharol é semifinal da Copa Mercosul a mais importante a mais importante e a que premia mais competição da América do Sul tecnicamente é mais forte tem as melhores equipes de um triângulo de grande futebol atirou som foi pra recuperação pegou bem, hein? Rodrigo Mendes Fábio Baiano olha o Iranildo tá impedido completamente impedido Leandro olha lá, tava dois passos à frente é, ele se precipitou agora pra quem gosta de números ao longo da história Flamengo e Penharol jogaram 11 partidas Flamengo venceu em 6 oportunidades goleada, nem pensaram tem um 3x0 do Flamengo e só, viu Luciano? sempre muito acirrada a disputa entre times brasileiros e uruguaios principalmente do Penharol o Penharol tem uma tradição enorme só que o futebol uruguai passou por uma baixa mas agora a coisa tá voltando ao normal, hein? o time do Penharol foi campeão uruguaio tava vendendo jogador no berçário a Tirson veja a armação feita ali com Leandro Ávila vai se posicionando bem o time do Flamengo Marcelo abriu lá bem pelo lado direito Maurinho chegou na linha de fundo boa finta boa finta com o Maurinho vamos ver se ele vira o corpo virou e acaba pegando o jogueiro ali Delos Santos Marcelo Delos Santos mas ainda o Flamengo pode ficar com essa aposta de bola valeu, torcedor que é raça isso tá aí jogador se atira divide e é aplaudido pela torcida do Flamengo que vai se reencontrando com o time olha Luciano pra ter uma ideia da força do Penharol é tricampeão mundial cinco títulos da Libertadores como já disse o Holando ganhou mais um campeonato uruguaio há cerca de duas semanas tem 46 títulos nacionais deu pra ver ali os treinadores de um lado Carlinhos pelo lado do Flamengo Júlio Ribas pelo lado do Penharol já passamos dos cinco primeiros minutos aqui no Maracanã uma chance pro Penharol fazer o gol uma chance pro Flamengo fazer o gol zero a zero lá vai Marcelo vai dar pro lateral Rodrigues pegando ali o Marcelo de Los Santos José abertura até Rodrigues o Leandro quer valorizar essa bola porque pra ele quanto menos o Flamengo jogar melhor sair daqui com um zero a zero já imaginou decidir lá em Uruguai mas vem Flamengo atira o som boa bola boa bola resta saber se chega saída do goleirão Uruguai e corroborando o que você está afirmando o Flamengo o Penharol tem mais jogadores na defesa que no ataque veja a multidão do Flamengo aí mais jogadores na defesa porque o Penharol vai especular no contra-golpe Luciano batou bonito ali no ciclo central de Sousa que é a tradição dos goleiros uruguaios quem não se lembra de Mazurkiewicz hoje é Flores o goleiro do Penharol não falar do Másculo Fábio Baiano lá do lado direito a bola vai saindo arremesso lateral para o time do Uruguai Bande você novos caminhos Skol a cerveja que desce redondo foi apanhada outra falta para o time do Penharol logo depois você tem o Siniband de prêmio especial Fuga de Absolon daqui a pouco 5 terminais o jogo sempre depois da Copa Mercosul você tem um grande filme e esse é um deles vem Flamengo vem Flamengo vai chegando aqui pela linha lateral Rodrigo Vientes bom cruzamento estava querendo uma falta na área dizendo que foi deslocado vem Coixéia está aí o lance é foi uma obstrução faltosa eu daria uma falta contra a defesa do Penharol Patilson está recebendo ali pelo pivô da Intermediária levando o time do Flamengo lá na frente está pedindo o Rodrigo um pouquinho mais aqui atrás a participação do Leandro Ávila boa virada Fábio Baiano chega o Bengo Fábio Baiano na grande área bateu cruzado Flores mas está chegando o Flamengo está apertando aqui no Maracanã e olha a marcação feita dura ali em cima já tomou o juiz paraguaio está atento ali é bom juiz esse o Baldo Aquinas só não inventar mas ele é bom Flores Bidis no especial de fim de ano na Band sexta dia 3 Bidis diga é o auxiliar do Carlinhos Homero Cavalheiro estuda no Uruguai olha quem era ali não passa não a bola fica fácil para o meio de campo do Flamengo pode armar bom contra-ataque vão ver a descida que é boa do Fábio Baiano esticou bem esticou bem no comando está o Leandra para ele chegou a bater é o Flores outra grande chegada do ataque do Mengo Leandro o Mengo está rápido o seu Orlando o Mengo está rápido e esta velocidade é que se exige no futebol dito moderno é velocidade passe certo ele recebeu a bola pela esquerda cruzou rápido e a finalização foi boa e a defesa do Flores boa o jogo até aqui muito bom Luciano Duvalo de Souza zero Flamengo zero Penharol veja a maçã do time uruguaio lá no comando ali é perigoso hein Romero e acaba pegando a falta que favorece a representação do Penharol pertinho da linha lateral da grande área zero Flamengo zero Penharol aqui no Maracanã domingo total cobertura duas semifinais campeonato brasileiro São Paulo Corinthians vitória indo ao milha não com o Atlético Mineiro cobertura total dentro do show do esporte para você tudo tudo você vai ver no show do esporte aí a briga dos técnicos no bom sentido cobrança para o time do Uruguai bem coitinha perigo estava bem colocado o Célio Silva fez o corte de cabeça recuperação no time do Penharol bem coitinha que é o capitão Pacheco não passou quem dominou ali foi o Leandro Ávila vamos ver se puxa rapidinho puxa rapidinho o Leandro olha o Iranildo o Leandro vamos ver vai chegar está lá o Iranildo boa finta o Bandeira deu impedimento não sei se estava não o Iranildo foi se enrolando com a bola vamos ver vamos ver essa câmera pode tirar dúvida antes da câmera eu devo dizer que o Bandeira se equivocou está na mesma linha você pode notar que está na mesma linha e ele antecipou-se ao árbitro errou mesma linha não é impedimento em dúvida segundo as instruções da Borde o árbitro deve dar vantagem ao ataque isto foi estabelecido mas os assistentes continuam equivocando-se Luciano só completado então Romero Cavaleiro auxiliar do Carlinhos foi a Montevidéu assistiu a dois jogos do Penharol e passou o seguinte para o Carlinhos é um time certinho que joga duro marca forte tem um destaque o Bencoitcheia que segundo ele é um falso volante que sai muito para o jogo e arma a equipe uruguaia mas até aqui o Flamengo marca bem e quem sempre marca bem é o Leandro Ávila jogador de uma marcação perfeita dando força ao meio campo do Flamengo Luciano e olha o Cafu é Cafu número 2 não é o nosso Cafu mas é Cafu também vai chegar o Penharol perigo ali com o Clemer a bola passou a direita do Clemer tiro de meta para a equipe do Flamengo Bande você novos caminhos Em Bratel para chegar perto faz um 21 começa a armação ali do time do Flamengo vai olhando para cima do zagueirão Marcelo do Los Santos Rodrigues hoje o Flamengo não tem bola perdida em viagem não perdida todo mundo está acreditando no possível e no impossível falta em cima do Atilson é que o Flamengo não está jogando para um jogador está jogando para o conjunto e o futebol é um jogo associado o conjunto é melhor que o jogo individual movimentação do Marcelo Fábio Baiano Samuel Leandro seria para o Fábio Pencocheia cortou os uruguaios começam a botar a bola no chão chamando lá atrás a Rodrigues e a marcação pressão exercida ali fica difícil para o time uruguai sair jogando tem que apertar tem que apertar realmente Flamengo e Brasil na Copa Mercosul zero Flamengo zero Penharol lembrando que a outra semifinal já foi realizada a primeira partida o São Lourenço ganhou do Palmeiras um a zero mas foi em Buenos Aires vem a volta ah pode complicar defesa ali não sei o que que fez deixaram no mano a mano a saída do Klem o Juan teve forças ainda para botar lá fora é aplaudido olha lá estou feliz estou na band legal sugestões para o Nilton Traveso pessoal da camada estou feliz estou na band bonito ainda mais nessa época quando alguém fala que está feliz tem que pegar abraçar beijar não vamos ver o cruzamento bola colocada fora mas bateu no jogador do Uruguai você vê que não era uma primazia dos torcedores da Ponte Preta a ruir a unha o torcedor do Flamengo já está ali impressionante ontem você vê que o time da Ponte estava empatando dois a dois com o São Paulo e a torcida sentia que algo rondava porque não era possível jogo memorável muito bom Leandro Leandro bom toque de cabeça do Leandro vamos ver se sai o cruzamento lá para grandear a Rodrigo Mendes está pedindo ir a Nildo teve que passar pelo zagueiro para se livrar para arrumar o cruzamento não conseguiu esse lance tinha sete jogadores de peró na defesa chegava ali Pacheco Cedrez aí está o Cedrez e vai levando o Cedrez esse é o Cancela zero Flamengo zero Penharol no Maracanã a bola passou para você que está chegando agora Flamengo já teve duas oportunidades de gol hein Penharol uma e a torcida aí com vários tipos realmente punidos o esquema tático de jogo do Flamengo agora e até agora tem sido bom esse Leandro marca bem apoiando as descidas do Atilson pela esquerda Maurinho está descendo bem pela direita os dois zagueiros centrais não descem até agora o Flamengo tem o domínio das ações merecia já estar ganhando até o Luciano Iranildo vamos ver o Iranildo mais um ataque do Flamengo lado ou lado direito Maurinho sai o cruzamento é bom amorteceu o batal que beleza de jogada com o Rodrigo Mendes levou muito perigo o goleiro olhou rezou para essa bola não entrar interessante que os jogadores do Flamengo estão pedindo para a torcida participar do jogo estão querendo uma reaproximação os jogadores domingo zero a zero e a torcida está indo está indo a torcida e acompanhando o Flamengo o jogo é bom bem movimentado o Piarol mais na defesa para tentar um contra-golpe o Flamengo marcando bem e indo com velocidade ao ataque se continuar assim pode chegar ao gol logo Célio Silva para o Flamengo o Flamengo Maurinho vai se desprendendo participação do Marcelo Piranildo desce para o campo de ataque do Flamengo vamos ver se ele enfia essa bola no comando tem três jogadores o Piarol para um do Flamengo Piarol se defende do jeito que pode olha lá não tem ninguém no ataque do Piarol ninguém fica ali o Pacheco prendendo um zagueiro do Flamengo para não descer e às vezes acaba prendendo dois para não ficar no mano a mano esse é o panorama da partida Flamengo no ataque e bem Piarol no contra-ataque e mal lançamento do lado direito mas a bola fica muito mais para o Flores bande você novos caminhos Tigre quem faz com Tigre faz para sempre logo após esse clássico sul-americano pela Mercosul o Cine Band especial para você fuga de Absalom só ganhar uma só ganhar uma ali a sobra ficou com Cafu sentiu o jogador Leandro tentativa do Romero de novo Romero aqui pelo lado direito Pacheco não passa Pacheco protege a bola e acaba sendo empurrado pelo jogador com o número 18 o Cedrez um especial de fim de ano imperdível na Band sexta dia 3 Bidiz os fãs do Bidiz estarão ligados da Band e o Dinter que é realmente uma coisa fora do comum vai nessa que é boa vai nessa que é boa olha o Rodrigo Mendes tentou na linha de fundo passar mas é bloqueado a bola saiu com um escanteio para o time do Flamengo que gente desacosuada vão ver a cobrança do escanteio zero Flamengo zero Panhanol chegada do saqueiro está na grandeada Flores bateu roubo Flores coisa rara de um goleiro uruguaio olha a marcação como é dura lá em cima feita pelo jogador do Flamengo Fábio Baiano Estadão está com calor mesmo zero a zero boa bola virada vai chegando do lado escorregou não levou sorte choveu ontem aqui também a grama encobre um pouquinho o iranildo escorregou daqui a pouco a marca dos 20 minutos para você exclusividade da BANG Copa Mercosul semifinal primeiro jogo no Rio de Janeiro zero a zero Célio Silva Maurinho não Maurinho Marcelo uma presença constante no campo de ataque o time do do MEN e iranildo então uma ligação mais longa é mas essa ligação longa fica um pouco dificultada pelo número de jogadores do PNR na defesa o Flamengo não pode errar o passe de ataque porque com o passe de ataque certeiro ele pode chegar fácil ao gol de Flores logo após o Cine Band prêmio você terá o Jornal da Noite e depois a Maurinho Júnior e o seu flash fim de noite incrível na Band zero Flamengo zero Pengarol aqui no Maracanã iranilto só caprichar isso caprichou aqui com o Rodrigo será que vai dar não deu não acontece o seguinte jogar com o time fechado já não é mole o time do Flamengo ainda está instável emocionalmente já viu né mas esse estado emocional parece que ele vai superando um bom futebol até aqui apresentado esse detalhe que você salientou é aquele contra defesas compactadas você tem que ter um passe mais curto e correto você não pode tentar o passe longo a menos que um passe longo o jogador bem aberto Flamengo com calma com paciência ele vai chegar ao resultado sábado a partir das 15h30 dentro do Banco de Esporte você tem a Taça Brasil de Six Soccer rodada dupla no Mineirinho alô você de Minas aliás torcedor do Galo está aqui ó Pacheco dominou Pacheco ele é perigoso saiu de três vem Gocheia Clemer beleza grande defesa do Clemer opa falta pra cartão falta pra cartão o baldo Aquino de Souza mas se não tiver cartão pro de Souza ah bom mas a partir das 15h30 a Taça Brasil Six Soccer vai mostrar no Mineirinho rodada dupla Cruzeiro e Campinas Atlético Mineiro e Santos tudo dentro do Banco de Esporte pra você ainda mais segundo palho com o Gato esse é o treinador esse daí é o Julio e um detalhe curioso ele fica o tempo todo com o cronômetro na mão esquerda vai expulsar hein vai expulso o jogador do Penharol mas é gozado o cara acabou de fazer a falta aqui mas aquela já era a falta pra expulsão ele deu o habeas corpus para o Souza e o Souza foi lá e derrubou o adversário tá muito bem expulso o jogador do Uruguai vai dar uma olhada o cidadão ele sai rindo vai lá rindo se o senhor dirigir do Penharol já alimenta uma multa na entrada do túnel sai rindo vai lá acabou de fazer uma falta feia aqui aí vai lá faz a falta tomou tá expulso de Souza e eu não acredito que o treinador não gostou não o treinador falou alguma coisa pra ele ali deu uma dura nele o cara continua rindo é porque sair rindo assim realmente só tem um animal que ri muito a hiena bom agora vamos ver aquela história de 11 contra 10 ontem o São Paulo no segundo tempo ficou com 10 jogadores contra a ponte os 10 viraram 20 heróis ganharam o jogo e agora o jogador de Souza ele teimoso sentou no banco de suplentes você acha que ele tá será que ele tá ligado que ele tá jogando uma Copa do Mercosul ou não? olha Luciano ele deu um soco na cobertura do banco aqui que tá incrível eu acho que foi a mão prejudicou visivelmente o Penharol sorte do Flamengo vamos ver se o Flamengo aproveita agora o jogo a história do jogo é feita assim de repente acontece um fato 10 jogadores o Penharol caiu o treinador Carlinhos vamos ver a cobrança de falta a Tirson não, quem bateu foi o Rodrigo o Flamengo não tem que fazer nada ele tem que jogar olha lá vamos ver a sobra se fica pro tipo do Flamengo aparece o jogador do Penharol Romero trabalhou com o C3 vai embora cancela de graça é só arma tem um a mais é só arma zero Flamengo zero Penharol já passamos dos 25 desse primeiro tempo aqui no Maracanã bom, bom aqui do lado esquerdo o Atilson chegou o Atilson botou na grande e abre a cabeção pra baixo como manda e a bola é colocada pra fora estava falando que o Flamengo não tem que fazer nada nenhuma mudança tática ele tem que jogar assim porque ele tem mais espaço no meio campo pode ser tranquilo como nesse passo é o Atilson tem mais espaço pra passar e tem mais condições de penetrar e finalizar nada de invenção mexer aqui e ali o Flamengo joga uma boa partida Bola colocada pra fora na devolução do goleiro do Uruguai de graça pro time do Flamengo tem a posse de bola ali o Marcelo Iranildo Fábio vem Fábio Baiano na triangulação Iranildo Fábio Baiano isso abriu sempre pelas laterais Iranildo Fábio vai bater pro gol chuta forte de novo teve a calma suficiente cruzamento na cabeça do jogador José Marcelo cortou volta em cima no Maurinho já cobrada rapidamente Fábio Baiano Atilson vamos acreditar numa finta Atilson isso contra três jogadores ficou difícil Pacheco bem Coteia Pacheco deu a falta do Célio Silva domingo show do esporte para você vai acompanhar tudo mais tudo mesmo das duas grandes semifinais São Paulo Corinthians do Morumbi Atlético Mineiro vitória direto do Mineirão os bastidores as chegadas dos clubes todo o público a vibração daqueles que estarão envolvidos você vai ver aqui na Band é uma transmissão diferenciada para você já deu para perceber né Cafu e a bola acaba saindo arremesso lateral para o time do Penharol zero Flamengo zero Penharol aqui no Maracanã era o C3 aliás era não é ainda Cafu Pacheco olha a tabela com o Pacheco perigou bateu Clemer faz grande defesa mas o Flamengo está dando uma colher de chá nada para os jogadores fazerem o que eles bem entendem ali é porque o time está atabalhoado na marcação não tem que ficar é só cobrir o espaço encurtar o terreno do jogo para o adversário porque o Flamengo pode ter mais terreno para jogar do que o Penharol e a chegada agora do Maurinho lá para o lado direito Marcelo vai para a grande área passou sem bola ali você viu Iranildo por cobertura penalidade máxima quando fugia Leandro Capita o árbitro do Paraguai o baldo Aquino é penal é na marca da Cal tem a grande chance do Flamengo inaugurar o marcador do Maracanã foi pênalti sem nenhuma dúvida o jogador foi deslocado o jogador do Penharol usou os dois braços a reclamação ela não procede e é uma reclamação que não leva a nada porque olha lá o jogador é empurrado claramente o pênalti está marcado é um grande momento para o Flamengo começar a sua caminhada para um grande resultado Luciano está aí o treinador faz essa tensão Leandro o Domingo bateu bem categoria opa 1 para o Flamengo 0 o Penharol bateu como gente grande Leandro no canto onde o Rei Pelé fez o milésimo gol naquele cantinho no cantinho esquerdo ali 19 de novembro faz tempo 30 anos mas foi muito bem batido o goleiro foi bem no canto notem e ele esticou o braço mas pênalti bem batido não tem defesa 1 a 0 o que pode acontecer pode acontecer o seguinte se o Flamengo continuar jogando normalmente sem querer ter heróis individuais mas ter o herói do conjunto ele amplia o marcador que o Peral tem menos 1 para a marcação e marcava duro agora ele tem que sair para o espaço para chegar pelo menos no empate criará mais passeio esse campo é muito grande viu Luciano chegamos aí aos 30 minutos desse primeiro tempo no Maracanã vai dando o Brasil aqui contra o Luvai um Flamengo zero penharol bande você novos caminhos sua garganta não está legal o melhor contra a irritação na garganta aí parceiro sentiremos sua falta você vê como é que é bonito hein bonito o Mara é um jogador que precisa de todo o carinho seja com a camisa do Flamengo seja com a camisa do Vasco seja com a camisa de qualquer clube brasileiro vamos ver a cobrança para o time do Penharol um para o Flamengo zero para o Penharol vai lá para a grande área o time do Penharol levanta todo mundo agora porque agora está em desvantagem do marcador se bem que um a zero para o Penharol com as circunstâncias até agora até que está de bom tamanho lançamento perigoso o Clemer boa saída do Clemer vai embora vai embora se desgarra aqui o jogador Rodrigo Mendes boa bola na cara do gol e Daniel do Flores é rapidíssimo esse ataque do Mengo rapidez sim sem afobação e o passe de ataque se sair bem Flamengo amplia porque o Penharol não sabe bem definir o que pretende a partir de agora com 10 jogadores perdendo de um a zero Luciano botou o roubeiro ali a falta por trás vai sair cartão amarelo para o Leandro o Leandro precisa ter calma também o Flamengo está ganhando de um a zero aí o jogador de defesa sai e o atacante faz essa falta desnecessária uma dessa expulsa todo jogador de time meu que fizesse falta lá no ataque adversário eu multava porque aí não é para fazer falta deixa o time sair jogando pelo Santos Luciano esse gol foi o terceiro do Leandro na Mercosul o artilheiro do Flamengo na competição ainda é o Romário baixinho fez oito gols nesse campeonato bom lance individual jogada lá do Cancela torcida a galera do Flamengo fazendo aqui muita festa um a zero para o time do Flamengo e o banco do Penharol está incentivando muito o jogador Cafu que nasceu aqui no Rio de Janeiro mas começou a jogar bola no cerro lá de Montevidéu e não está indo bem no jogo mas está sentindo o peso do Maracanã e olha a bola em profundidade vamos ver se chega o Leandro chegou mas não adiantou demais e acaba colocando para fora remesso lateral para o time do Uruguai os dois Leandros estão muito bem o Ávila e o Machado o Ávila na marcação e a protegendo a defesa e o Machado nas deslocações constantes contra a defesa penal confundindo-a é o nosso Romário o artilheiro de toda a Copa do Mercosul 1 a 0 o Flamengo aqui no Maracanã logo depois você terá o Cine Band prêmio especial fuga de Absolon lá atrás a cobrança para a equipe do Uruguai José Pacheco contra dois jogadores do Flamengo marcou a falta o Baldo sabe quando a perspectiva do jogo fica ótima é só ter calma 100% o Band agora o árbitro está muito bem no jogo coragem apitando em cima acompanhando do lance expulsou bem os outros marcou bem o pênalti até aqui 35 minutos está muito bem movimentação para o time do Uruguai antecipação do Célio Silva e a batida acima Bande você novos caminhos Raleigh Raleigh Ota em Fuga de Absolon Cine Band premium especial nesta quinta logo após a Copa Mercosul você de Minas você que gosta do Mineirinho você que gosta do Mineiro dá uma chegadinha lá no sábado tem Atlético Mineiro Santos Cruzeiro e Campinas Taça Brasil do Six Soccer a Tirson ainda consegue o arremesso lateral mas o Ateu como último a tocar na bola o jogador do Flamengo e foi só para você ter uma ideia no Atlético Menino vai jogar o Éder grande Éder Leixo ao lado do Luizinho Paulo Isidoro Cruzeiro nós teremos Douglas Eugênio Hamilton Luiz Fernando a grande atração do Campinas é o Careca Edmar João Paulo Mauro Catatau Santos com Arouca Paulo Robson vale a pena você chegar no Mineirinho dá uma chegadinha nesse maravilhoso ginagem aliás quando eu lembro do Mineirinho eu lembro dos grandes jogos do vôleibol brasileiro aquela torcida empurrando tanto a seleção masculina quanto a seleção feminina do Brasil então lembre do Maracanã que aqui teve o recorde mundial de público no jogo de vôlei Brasil e Rússia é verdade 93.738 pagantes Brasil e União Soviética de Zaytzeb que coisa Iraniudo 1 a 0 Flamengo Iraniudo liberdade absoluta para o Iraniudo Rodrigo Marcelo todo o time do Penharol voltou aqui para se defender Fábio Baiano sai jogando o time do Penharol cancela fica no chão mais uma falta marcada partida paralisada B.Diz um especial de fim de ano sexta-feira dia 3 aqui na Band esse conjunto B.Diz cada vez melhor e é na nossa época e nunca se desatualiza impressionante boa antecipação Célio pegaram o pé do Célio Silva falta a bola Fábio o Abito marcou a falta e o Célio Silva ali está chiando e o Abito já disse para o Pacheco calma Pacheco senão você vai tomar banho mais cedo e na Nilton põe a bola no chão o time do Flamengo aqui pelo lado esquerdo o Atilson mais uma tabela com o Atilson vai bater Marcelo olha só e não tem ninguém para buscar do time do Penharol o Flamengo tem que aproveitar esse final de primeiro tempo quem sabe fazer mais um gol Maurinho lá daquele lado cruzamento bom Leandro sai Flores a afobação não leva a nada o Flamengo está ganhando de 1 a 0 tem um homem a mais tem que jogar nesse ritmo mas com tranquilidade para finalizar e esse Marcelo do Flamengo é um pouco atabalhoado é um jogador que está interessado e muito na partida mas exageradamente atabalho apertou de longe a bola bateu na zaga do Flamengo escanteio para o Penharol bande você novos caminhos e a torcida do Penharol veio hein fazia tempo que o Penharol não entrava numa disputa tão importante como o Mercosul tanto é verdade que a torcida do Uruguai aí está e lá no estado nacional vocês vão ver o que vai acontecer cruzamento por isso que é bom o Flamengo ganhar para uns 3 gols de diferença que lá não é mole e está impedido está impedido além do que aquele gramado não é dos melhores para um jogo como está sendo aqui no Maracanã Flamengo continuou dominando continuou Flamengo está com as mesmas opções táticas atacando mais com ativos mas pode variar um pouco mais e a pergunta que fica Luciano é se o Flamengo vai ter condições físicas para aguentar o ritmo que ele impôs ao jogo muito rápido ir a Nilton Maurinho fica bloqueando lá o time do Uruguai para a cara de 1 a 0 o Flamengo aqui no Maracanã Leandro cobrando o penal vamos para a marca dos 40 domingo tudo você vai ver na base mas tudo de São Paulo Corinthians Atlético Mineiro e Vitória dentro do show do esporte começa com o gol grande momento com o Nilton Neves a Tilson vai levando a Tilson tem muita habilidade tem muita habilidade Marcelo por cobertura para o Leandro bem acompanhado pelo Marcelo de Los Santos o repórter está em casa do Flamengo hoje o Rio de Janeiro viveu um dia típico de verão uma lua de rachá mamona companheiro estou imaginando o verão para valer nós estamos na primavera 1 a 0 ao mesmo matou bonito no peito ali chegou Rodrigo Mendes parece com o fenômeno La Nina vamos ter muito frio no hemisfério norte e muito calor no trópico Rodrigo Mendes Cancela apareceu fez o corte para o time do Penharol bola para trás jogada pelo Ben Boccea Cedrez falta fora do lance foi derrubado o Cancela o Flamengo não deve tentar essas levantadas de bola para a área porque a defesa do Penharol é alta e está devolvendo todas as bolas tem que tentar penetração pela esquerda pela direita ou pelo meio mas com tabelas bem executadas com passe bem executado pode ser mortal para a defesa do Penharol Luciano defesa aqui está aberta é questão de acreditar no lance botou a frente vamos ver se passa na velocidade Rodrigo o Atios está chegando Rodrigo o Atios estava do lado e saiu com o bolo e tudo o jogador do Penharol deu uma colher de chá ali boa o Galiz está reclamando o que você disse aqui que ele devia passar a bola não Fábio Maiano voltou acabou colocando para fora pão de você nos caminhos bom corte jogador especial daqui a pouco eu conto vamos ver vamos ver a cobrança desse canteio para o time do Flamengo você não disse que está calor eles não querem nem a cabeça de jogo é aí a cobrança 3 do Flamengo que sobe que sobe que sobe o Flamengo 0 para o Penharol aqui no Maracanã primeira partida segunda partida será dia 9 lá em Montevideo a Tirson sobrou sobrou bateu gol do Flamengo Maurinho eu estava vendo que ia sobrar uma bola dessa porque o zagueiro sobe horrores espanga horrores mas ele espana e não põe a bola fora da grande área caiu com o Maurinho a matemática é simples tem sempre um a mais no Flamengo 2 para o rubro negro 0 para o penharol que maravilha e vai ter mais 2 minutos mas eu ia dizer que era muito importante o segundo gol porque dá ao Flamengo a tranquilidade que ele tem que ter para ir para o segundo tempo buscando mais gols porque a partida de Montevideo como nós já dissemos você disse eu ratifiquei também é uma partida dificílima e nesse torneio os gols são importantíssimos bande você novos caminhos e a bola acaba saindo lá com um escanteio para o time do penharol 2 a 0 o Flamengo vai virando bem vai virando bem se fizer 2 vira 4 acaba estava ótimo a diferença de 4 gols aí começa a ficar mais clara a classificação do Flamengo para a final da Mercosul seria ótimo Palmeiras e Flamengo vamos ver a cobrança do escanteio está lá o capitão vem Goitia isso vamos tirar dali a defesa não pode perder essa bola pelo alto porque o Pacheco tem 1,5m e os jogadores de trás não estão indo muito vamos ver a cobrança do arremesso lateral ídolo é o Zico que o Romário ganhou você vê é a opinião dos torcedores aí eu particularmente não concordo e perdoe o torcedor do Flamengo até o Romário saiu que ele deixou de ser o grande jogador que foi no Flamengo goleador uma técnica refinadíssima não está jogando problema de administração do Flamengo vamos ver a cobrança do escanteio falta falta a bola é colocada um pouquinho ali à frente 2 a 0 o Flamengo não pode tomar gol nesse finalzinho de primeiro tempo não tem que tirar dali tem que tirar mesmo isso termina o primeiro tempo aqui no Maracanã apita bem ali o baldo aqui no Paraguai o Flamengo que representa o Brasil nessa Mercosul vai bem 2 a 0 o Edson Coutinho aqui o Rodrigo o Rodrigo vantagem é importante já que o Flamengo o saldo de gols conta muito o jogo de volta lá em Montevideo exatamente com a vantagem de jogar com o jogador a mais a Copa Mercosul funda de Axolom Silibani prêmio especial para você ira a Nil girou lá para o Atirson foi lá para a linha de fundo está aí o jogador do Flamengo Atirson semifinal Copa Mercosul exclusividade da Band recebeu desse lado Maurinho autor do segundo gol do Flamengo Marcelo passou Maurinho e a bola sai em arremesso lateral para o time do Flamengo vai ter declaração de amor ali o Flamengo tem que ter tranquilidade nada de formação para tentar ampliar o marcador que é importante no torneio do Mercosul e olha o time do Penharol placada de 2 a 0 Flamengo cancela vai no cancela e olha para o pique olha o pique olha o pique e não pegou não já marcava a posição irregular que pique cidadão se aplicasse no atletismo não é bem melhor de ficar correndo pelas arquibancadas é verdade iranilto atilson tem dois jogadores do Flamengo sobrou ainda sobrou ainda põe a bola põe a atilson para trás pega flores num outro grande momento do time rubro negro e pode ampliar essa vantagem dois para o Flamengo zero para o Penharol domingo dentro do show do esporte tudo mais tudo para você das duas semifinais campeonato brasileiro mas o que é isso faz a barragem e acaba arrumando confusão o Juan escanteio olha lá foi fazer a barragem e o jogador quase que mete a ponta da chuteira para botar para dentro do gol é só jogar arroz com feijão e nada mais e os jogadores de Beirão já estão se preparando com camisa ou sem camisa o aquecimento vamos ver a cobrança do escanteio para o time do Uruguai Maracanã semifinal primeira partida vai dando o Brasil 2 a 0 Flamengo estabeleceu o placar no primeiro tempo Leandro cobrando o pênalti e depois Maurinho aos 45 conversando jogador e bandeira Bencocheia que é o capitão bateu Célio Silva cortou bem cancela Bencocheia cancela o torcedor gosta Marcelo é só sair rápido aí Marcelo que a defesa estava aberta no time do Peirão Leandro vai para jogar individual e se passar por 3 ao mesmo tempo funcionou foi o De Souza que foi expulso no primeiro tempo é teimoso ele botou um bonezinho para disfarçar e está de novo aqui no banco até alguém avisar o juiz né corta Maurinho sábado tem a Taça Brasil de Six Soccer a partir das 3 e meia da tarde direto do Mineirinho para você dentro do Band Esporte o jogador já foi chamado vai ter substituição já já no time do Penharol eles entregam a camisa para ser colocada na hora é o matador Pandiani cinco gols está voltando hoje ao time olha só o De Souza que foi expulso Pandiani 25 cobrança para o Flamengo mal vai para fora o Flamengo tem que jogar com tranquilidade mas não tanto tem que buscar os gols com mais velocidade e jogar o que estava jogando com as descidas boas do Maurinho pela linha que acabou fazendo um gol atiu-se pela esquerda quase fez e pelo meio tabelamento curto não levantando a bola que facilita a marcação do Penharol o Penharol vai continuar tentando em velocidade num contra-golpe numa falha do Flamengo pelo menos marcar um gol o Flamengo está com o jogo dominado mas precisa ter cautela posse de bola para o time do Penharol vai entrar Pandiani sai cancela 17 Delos Santos gasta um pouco de tempo o time do Penharol pelo menos tem que apertar a marcação está com um jogador a mais bola fora arremesso lateral agora o Cancela tomou ali consciência que vai embora a pergunta simples é o seguinte não poderia já entrar no começo do segundo tempo porque essa expectativa toda o jogador já entra no ritmo da partida e não essa troca desnecessária é com apenas sete minutos Iranildo coloca bem do lado esquerdo para o Atilson na grande área está pedindo o Leandro Fábio deu certo Marcelo boa bola Atilson vem cruzamento ganhou bem tentou ganhar no segundo o segundo também consegue escanteio o alto-falante aqui do Manacanã anunciando a substituição o locutor daqui tem um gozerão rapaz pena que o serviço de alto-falante não é daqueles fantásticos como tem por exemplo o campo do Santos você vê você está falando o campo do Santos você fala ali em Urbano Caldeira e ouve na Praia Grande é a regissora local lá não é mole não vamos ver o escanteio para o time do Flamengo 2 a 0 Maracanã ao vivo para você exclusivo Fábio avisou que vai bater bateu escorregou desviou Flores mas não ia valer estava impedido completamente impedido esse é aquele que está na banheira mesmo que está sozinho agora o Flamengo está jogando está buscando mas tem que variar porque o o Pearal voltou para marcar melhor as descidas do Atilson pela esquerda então é melhor marcar uma jogada nova pela direita com o Maurinho ou pelo meio então o Flamengo é que tem que variar porque tem um homem a mais tem terreno maior para jogar e ganha por 2 a 0 e o Atilson mais uma vez é sempre acionado daquele lado só virar aqui para o Maurinho o Maurinho está pedindo faz tempo Sérgio Silva Maurinho e agora no mano a mano olha a complicação acabou de entrar Sérgio Silva cortou o Pandiane é um jogador forte perigoso fogoso é a vez do Flamengo Rodrigo já já marca dos 10 está aí segundo tempo Maracanã ao vivo para você exclusividade da Band Copa Mercosul assim que terminar o jogo Cine Band prêmio especial Fuga de Absolon Pachequinho menino Pachequinho não é brincadeira não arisco esse Pacheco o que ele deve fazer lá em Montevideo com a galera do lado dele não é mole não é o Flamengo está jogando a partida de 180 minutos nos 90 ele está indo bem mas é preciso saber que o futuro só poderá ser compensado favoravelmente se ele tiver um presente perfeito isto é marcar mais gols e pode Pacheco bateu e o pessoal está querendo o pênalti olha lá todo mundo reclamando que a bola bateu na mão do jogador do Flamengo e não faz mal para ninguém um livro de regras bola na mão e não mal na bola a intenção no pênalti é tudo não é intenção subjetiva Carlinhos está sentindo que o Flamengo está passando deixando passar uma grande oportunidade para estabelecer um placar maior está aborrecido ali o Carlinhos ele está aqui pedindo sempre aqui na beira do campo que o Flamengo aperte a marcação aperte a marcação o Carlinhos pedindo isso aos jogadores os próximos jogos todo mundo já sabe dia 7 Palmeiras e São Lourenço em São Paulo e dia 9 o Flamengo segundo jogo do Palmeiras que perdeu 1 a 0 essa bola saiu a bola saiu tudo isso ao vivo para você exclusivo na Band domingo as semifinais do Campeonato Brasileiro Corinthians e São Paulo sacudindo o Morumbi Atlético Mineiro vitória da Bahia outro grande jogo no Mineirão todos os detalhes para você numa cobertura total da Band dentro do show do esporte o Carlinhos bota os reservas do Flamengo para aquecer os 7 reservas entre eles 3 jogadores de ataque o Caio, o Reinaldo e também o Lê Maurinho ainda domingo Marcelo não chega para lá legal Cedrez Penharol está se organizando Penharol está chegando estão largando mano a mano aqui atrás é um perigo olha a tabela veja só Pacheco chegou para a sorte do Flamengo não é possível um time com 11 nessa colher de chá para o time que está com 10 é um fenômeno no futebol isso não é onde o São Paulo também deitou e rolou na ponte que tinha um a mais boa bola em profundidade bem coloca bem a cabeça Marcelo de Los Santos é o que eu sempre digo é jogar normal com a mesma marcação atuar com a mesma velocidade sem se preocupar com essa vantagem não pode é dar vantagem para o adversário olha o Pacheco olha o Pacheco a impressão que se dá assim a distância eu não sou experto experto é Orlando Arte o Rivelino o Jauro Vete é que o time que está com 11 parece que relaxa a marcação viu isso é uma verdade psicológica vai bater nossa senhora olha a torcida estava comemorando os 2 a 0 o ambiente está dos mais agradáveis olha lá vai começar arrumar a encrenca com o torcedor do Flamengo que já está ferido o primeiro tempo foi muito bom do Flamengo mas no segundo tempo o Flamengo está pecando passes errados sem objetividade necessária na marcação do meio campo para evitar as descidas do perol e uma correta posição dos zagueiros que não tem que sair tentando definir eles tem que marcar mas vem Flamengo vem Flamengo aqui pelo lado direito Rodrigo Mendes Rodrigo colocou Iranildo vai lá para a grande área boa bola aprofundada não percebeu o Leandro não percebeu que a bola foi largada para a perna esquerda ele correu como se fora para a perna direita bande você novos caminhos Skol a cerveja que desce redondo Cedrez boa evolução boa finta chegou Cedrez vem o Pandiani bota bem o time do Flamengo Leandro Avila o Atilson sempre o mais dedicado puxou olha só Rodrigo Mendes estava lá em posição irregular mas a chance é do Flamengo Leandro bateu para o gol Flores botou para o escanteio aí o Carlinhos chamou o Caio Luciano é uma tentativa com o Caio jogador rápido volta a cobrança do escanteio para o time do Flamengo que vai ganhando por 2 a 0 do Penharol aqui no Maracanã no Rio de Janeiro está mais para o Flores esse Caio era o vice-ídolo o ídolo era o Romário o Caio mexia com o coração da torcida do Flamengo e mexe ainda é um jogador que nós vimos começar carreira no São Paulo teve no Santos futebol espanhol voltou e o Flamengo está indo muito bem é um jogador voluntarioso e de boa técnica toca a bola bem o time do Penharol 2 a 0 Flamengo no próximo dia 7 de dezembro Palmeiras e São Lourenço de Almagro do Parque Antártico dia 9 Penharol e Flamengo diga sai o Leandro Machado no Flamengo e entra o Caio 16 sai um atacante entra outro Caio o Carlinhos pediu que ia você fazer o papel do Iranildo ali no meio encostando no ataque para que a gente consiga fazer mais um outro sai o Iranildo perdão Iranildo 10 Flamengo agora com 3 homens de frente o Caio um pouquinho mais adequado Luciano é sobre esse aspecto tudo bem o Leandro estava bem na partida até me surpreendia e vi a placa e entra o Caio para dar um pouco mais de força ofensiva porque no meio do campo o Flamengo pode dar conta com os homens que tem vai encostando o Flamengo mais uma vez Maurinho bola seria para o Fábio Baiano com isso já estamos pertinho dos 18 minutos do segundo tempo 2 a 0 Flamengo C3 Pacheco mostrando muita habilidade o Pacheco chegou Cafu a bola tocou nas costas do Atilson arremesso para o time do Penharol Carlinhos já está chamando o outro já já hein Atilson treinador deve ficar pensando depois eu vou falar para o grupo olha confusão na climatária fala para o grupo vocês estão abusando para que isso jogo aqui em casa 2 a 0 com 1 a menos olha porque que sai confusão olha lá os caras enfrentam tentando chutar o guarda chutar o guarda 10, 15, 20 anos atrás nossa senhora boa bola na área passou pelo Leandro o Flamengo continua com um defeito grave no ataque a formação ultimo passe sai muito mal com o jogador deslocado Célio Silva movimentou mas está impedido Luciano diga a confusão é com a torcida do Penharol alguns torcedores do Flamengo por ali também mas os uruguaios estão agitados é mas esse negócio como disse o Luciano antigamente quando você deve se um chute num guarda você poderia saber que havia um processo havia toda uma situação nós vemos no campo da ponte da portuguesa do Corinthians em todos os campos um comportamento nada exemplar e que não leva a nada só leva violência desnecessária bande você novos caminhos em Bratel para chegar perto faz um 21 Maurinho botou dentro da grande área bom momento pelo time do Flamengo caprichou Fábio Maurinho ali a virar e olha a velocidade do uruguai e o pessoal vai chegando vai se estabelecendo no campo de ataque vem coitinha Pacheco ele dá um nono boa bola do Pacheco Cafu jogada foi boa do Atis o Cafu ia procurar linha de fundo arremesso para o Penharol já passamos dos 20 minutos do segundo tempo dois Flamengo zero Penharol o Penharol tem um bom jogo coletivo e boa técnica individual é a técnica e a classe e a categoria do futebol do Uruguai então eles estão conduzindo a bola com segurança e passando a bola para o jogador melhor colocado o Flamengo com o terceiro gol mata o jogo mas tem que ter cuidado para não tomar o primeiro vem aí o Mundial Interclubes para você início de ano a partir de 5 de janeiro muitas emoções aqui na Band o melhor do mundo aqui na Band olha só a cobrança da falta para o time do Penharol vamos tirar dali vamos tirar dali que a coisa se faz um gol o Penharol complica demais para o time do Flamengo Bande você novos caminhos Tigre quem faz com Tigre faz para sempre Matias Fábio Baiano Rodrigo Mendes Maurinho passou Lindolas para trás capricho olha o gol olha o gol olha o gol Flores salva Flores em cima da linha de gol é para ver de novo que jogada do Maurinho ele deixou falando sozinho o zagueiro do Penharol aí a bola foi muito mansanha que o Flores fez amigo grande defesa do goleiro do Uruguai e não houve uma finalização a bola tocou no jogador do Flamengo mas a jogada do Maurinho que o Coutinho chamava de overlapping foi perfeita chega a Tilsson botou mal botou mal mas o Flamengo está rondando lá quem sabe daqui a pouco o terceiro gol para ampliar essa vantagem para o segundo jogo em Montevideo que será no próximo dia 9 de dezembro bonito bonito tem muito garoto aqui no Maracanã que bonito o Donald dançando com a Margarita não tem umas coisas da vida boas não mas casar nem pensar esse Donald é é velhinho já né Maurinho daqui a pouco o Flamengo vai mexer de novo é o Carlinhos chama outro atacante o Reinaldo camisa 24 já já em campo vamos ver o Caio vamos ver o Caio Fábio para o Caio condição legal que defesa do Flores em dois tempos botando pela linha de fundo esse canteio lindo Lens lindo Lens e o Flores está salvando o Pearol mais um escanteio para o time do Rio de Janeiro daqui a pouco entra Reinaldo está cobrado o escanteio liberdade para o Fábio ganhou foi lá para a linha de fundo ficou sem ângulo mas se praticamente atrasou por Flores curiosamente no lance anterior o Flores fez duas grandes defesas quando a bola veio ele evitou que ela entrasse no gol e foi lá e evitou de novo em dois lances bonitos do Caio agora o Flamengo volta a jogar com mais precisão ofensiva e vai criando a perspectiva do gol atira o som arriscou de fora e olha Luciano Flores é uma das revelações do futebol uruguai tem apenas 23 anos aí no Flamengo vai sair o Leandro Machado agora sim sai o Leandro entra o 24 Reinaldo que é formado nas divisões de base do Flamengo e tem apenas 21 anos de idade é centroavante o Reinaldo ele entrou bem no jogo lá em Buenos Aires só que depois deu uns 5 minutos e foi expulso no jogo contra o Independiente é dá mais força porque o Leandro correu muito no primeiro tempo com o Caio Reinaldo o time do Flamengo ganha aquele vigor que precisa no seu ataque para chegar a um terceiro gol que mata a partida bola atrasada ali para o Atilson 2 Flamengo 0 Penharol vai passando vai passando e bola para o Pandiane Cedrez Pacheco agora se empolgou Leandro Avila Fábio Baiano vamos lá Fábio acredita num lance Fábio hoje está meio preso parece que está com freio de mão puxado olha lá fora ele não está tão bem como em outras jornadas queria aproveitar para dizer o seguinte que eu quero agradecer o registro que você fez do livro Freire vs Pelé e dizer que o Freire foi o grande ídolo do Brasil bicampeão sul-americano e jogou a última partida no Flamengo no Fla-Flu com 42 anos e 7 meses de idade foi uma figura lendária o livro é para mostrar o Freire e o Pelé depois vieram outros ídolos até chegar o grande ídolo insuperável Pelé como atacante obrigado é isso só a nossa obrigação Alain Duarte tem tudo que você possa imaginar e sabe das coisas 2 a 0 o Flamengo tocou bem de cabeça lá o Bencoitchea falta B.G. especial de fim de ano na Bande dia 3 de dezembro vamos ver a cobrança para o time do Penharol Boa vai levando vai o Reinaldo lá vamos botar a bola para o Reinaldo que acabou de entrar vai fazer conexão com a Tirson Reinaldo virada virada para o Maurinho 2 está ali o terceiro Marcelo não foi feliz liberdade para o Pacheco liberdade para o Pacheco do lado é cá vencer 3 Bandiane acerta Fábio acerta Fábio seu Clemer seca Fábio bande você novos caminhos sua garganta não está legal Flo Goral o melhor contra a irritação na garganta torcedor do Flamengo está acreditando que mais umzinho pelo menos pode sair na área esse passe final aí que está errado Marcelo estou envolvido ali por dois jogadores Cedrez e dá-lhe para o Cedrez e vem o pessoal do Pernal eles veem que vem com tudo falta no ciclo central cartãozinho amarelo lá para o Leandro Leandro só lembrando Luciano se o Flamengo vencer aqui por 2 a 0 e lá em Montevideo o Penharol vencer por qualquer placar com dois gols de diferença a decisão é nos pênaltis não há prorrogação o Flamengo então vencendo aqui por 2 a 0 poderia perder lá em Montevideo até por um gol então se faz 3 pode perder até por 2 se faz 4 pode perder até por 3 poxa vida e vai chegando o Penharol mais uma alteração no Flamengo mais um homem de frente o Lê Leandro nossa que bombeada Rodrigo Mendes ficou de costas para a bola deixou fácil ali para o time no Penharol marcou bandeira para a felicidade geral da nação rubro-negra impedimento agora o detalhe não adianta ficar botando o negro de frente aí se não tiver alguém para levar a bola lá e o Penharol defende com 6 homens você fica cortando trocando a bola e passando rapidamente se não acertar o passe ofensivo e um tabelamento no meio com 2 ou 3 jogadores o Flamengo tem sempre dificuldades vai mudar vai mudar rotundo número 14 é volante vai entrar no Penharol o Penharol já está gostando desse resultado 2 a 0 o Atilson boa bola Pinto gol mas não valeu não valeu posição irregular no Reinaldo esse é o tipo do lance que eu tenho dúvidas porque pelo conforto da cabine do Maracanã estava impedido não tenho mais dúvida é que você enxerga uma parte só as emissoras de televisão pagam verdadeiras fortunas e tem que estar enjauladas em cabines improvisadas no Maracanã em Caxias e outros estádios por aí se são feitas alguns o que a verdade é que você enxerga as vezes metade você estica rapidamente o pescoço e tem que esperar como o senhor o replay não é por comodismo é porque o jogador estava impedido mas não viu o outro jogador que não estava o jogador que estava ou não estava aqui Luciano cartão Fábio Baiano reclamou demais levou o amarelo de graça vai sair o número 8 Pacheco cansou o Pachequinho vai entrar o número 14 na equipe do Penharol o rotundo aí no Flamengo já entrou o Lê e saiu o Rodrigo Mendes camisa 18 entrando o Lê camisa 22 do Flamengo bom o Pacheco só pode sair se ele estiver morto se ele estiver morto não tiver gás nenhum Pandiani falta no Pandiani é o Pacheco foi a melhor figura técnica do Penharol além do goleiro que esteve muito bem o goleirão lá segurou tudo até agora dois Flamengo zero Penharol daqui a pouco tem um Cine Band prêmio especial para você aqui na Band chegou Mengo Fábio botou bem aqui na direita saiu o cruzamento do Maurinho esse rebote é bom esse rebote é bom mas o chute é mal chute é mal que afobação o Flamengo tem a jogadinha da direita deu certo uma vez tabelar dar para trás para o jogador que vem com mais ângulo para a finalização e com mais calma e com melhor pontaria o Flamengo está perdendo uma grande oportunidade de decidir aqui porque se chega lá podendo perder dois ou três a história é completamente diferente 2 a 0 o Flamengo segunda partida em Montemiguel no próximo dia 9 de dezembro Montemiguel capital do Uruguai que assiste a bandeirantes direto estava conversando com companheiros nossos da televisão uruguai a bande lá é vista como um canal local o pessoal adora a bande um abraço um abraço ao pessoal de Montemiguel olá que tal como está diga o Pei Arol em casa não perdeu nenhum jogo até aqui nessa Mercosul são três vitórias e um empate e hoje a sua segunda derrota até aqui mais uma razão Maurinho Maurinho você você que não tem nada com isso nem eu vamos ficando irritados calcula o torcedor que veio dos bairros mais diferentes do Rio e que já tem esse problema de ter saído do campeonato fica mais irritado por quê? que o Flamengo não está com a paciência que deveria ter com a vantagem que tem no jogo ganhando por 2 a 0 um homem a mais e o Flamengo continuou com as jogadinhas marcadas que o Pei Arol facilmente está destruindo Bande você novos caminhos Skol a cerveja que desce redondo toca na bola o jogador do Duvaio Rodrigues e sobrou ali pro Romero no próximo dia sete você tem Palmeiras e San Lorenzo Del Magro tem que tocar vai ter que tocar o Júlio Rivas está segurando quem tem 10 mesmo é o Flamengo ou o Pei Arol Cedrez olha o cabeludo que entrou agora que é o rotundo arrumou um 4 ataque pro time do Flamengo Caio falta feio em cima do Caio vai dar cartãozinho Rodrigues Rodrigues foi embora não é com ele Luciano se o Pei Arol não perdeu em casa o Flamengo na Mercosul venceu apenas um jogo jogando fora por 4 a 0 sobre o Colo Colo depois empatou um e tem duas derrotas portanto uma vitória apenas quando o Flamengo saiu da Mercosul já cobrada a falta pro time do Flamengo o Maurinho Juan pelo menos o time todo está no campo de ataque Juan levantou chamada a mação do zagueiro a bola saiu toda torta daqui a pouco o Cine Band prêmio pra você daqui uns 15 minutinhos domingo dois jogos semifinais do Brasileiro Corinthians e São Paulo Atlético Mineiro e Vitória lá em Vitória o pessoal na Bahia passou a madrugada adentro comemorando a grande conquista da vitória de Toninho Cerezo o Bahia não precisa muito motivo pra festejar quer dizer e aí é o motivo que divide a cidade de Salvador tem o Bahia é verdade então está a cidade inteira o estado inteiro está lá perto o Flamengo está lá perto pelo menos um golzinho a mais vamos ver a cobrança do arremesso lateral vamos torcer um pouquinho 36 minutos nesse segundo tempo dois a zero o Flamengo tem que aproveitar tem que aproveitar está aí chegando o Marcelo Caio botou agora para fazer gol domingo o Flamengo lê 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 é isso não pode desperdiçar 3 para o Flamengo 0 o Peñarol amplia vantagem e a reação do Carlinhos é uma coisa dá uma olhada parece que não aconteceu nada ele mexe meio músculo bela bola colocada para a perna esquerda no canto direito está lá dentro o Flamengo tem 3 a 0 em cima do Peñarol Orlando bastou um tabelamento pelo meio é onde você pode atingir o gol com tranquilidade se você tiver o passe correto penetração perfeita do lê o jogador 22 levanta o braço sem nenhum motivo agora o Carlinhos podia dirigir um time inglês o Liverpool por exemplo pela Fleubi ele enfrenta o gol com a maior tranquilidade parece que não aconteceu nada mas gol importantíssimo para o Flamengo que tem ainda tempo para chegar a um quarto gol Luciano Duvado aí a glória 3 a 0 o Flamengo e olha Luciano esse comportamento do Carlinhos é o avesso do Cerezo que joga com o time no banco nosso grande Toninho Cerezo figuraça não sou fã do Cerezo vem Mengo vem Mengo 3 a 0 Caio fez uma grande jogada bateu para o gol assistência foi dele o Atilson abre uma bela vantagem agora 3 a 0 sobre o Penharol gol mesmo é o quarto gol 38 minutos 30 segundos tem muito jogo pela frente é só hoje ver aqui com uma correspondência né sabe que todo mundo dá uma mensagem vai escorrer elegante Caio vai partindo Caio põe a bola Fábio chegou lá o Fábio Baiano para dentro bom cruzamento tirou o jogador de Los Santos mas ainda o time do Flamengo no Maurinho levantamento perigoso a trave no pé da trave Caio quase o quarto gol do Mengo aqui no Maracanã goleiro já era e o Caio deu um toque de classe de muita técnica ao ataque do Flamengo depois que ele entrou assistência perfeita para o gol número 3 e agora uma bola no pé da trave vamos Fábio vamos bande você novos caminhos 3 a 0 o Mengo 3 a 0 o Mengo semifinal da Mercosul o torcedor agora está alegre no Maracanã a passagem a liberdade aqui não marcaram não marcaram o Clemer boa saída do Clemer e o Galinho está falando para mostrar vocês deram uma olhada que passou por aqui ou não vem Reinaldo vem Reinaldo fugiu Caio posição irregular já marcaram e agora Luciano eles cantam aqui na arquibancada bacalhau otário podem levar o Romário que amanhã ao meio dia assina contrato com o Vasco da Gama primeiro o jogo já está liquidado quanto ao vencedor é o Flamengo dentro da Mercosul um torneio muito importante ele já está com uma boa vantagem para ele o Montevidéu contra o mesmo mas ele pode ampliar essa vantagem porque ainda há tempo o jogo é bom bem disputado o Flamengo dominou contra o Peerol com 11 dominou contra o Peerol com 10 mas com falhas Caio tocou para trás 3 a 0 Flamengo já estamos aí entrando nos últimos 5 fora os acréscimos tabela com a Tirson olha a velocidade do Atirson que beleza para trás aí saiu Bande você novos caminhos o pessoal está cantando uma vez Flamengo sempre Flamengo é uma torcida é o espetáculo de futebol é insuperável essa paixão que o futebol desperta no povo brasileiro no povo do mundo todo os estádios lotais a festa da torcida é a grande moldura para o espetáculo no campo perigou Clemer pega bem e olha Luciano a torcida do Flamengo está tirando uma espinha engasgada na garganta em 82 o Peerol ganhou do Flamengo aqui 1 a 0 numa semifinal de Libertadores e despachou o time Carioca e só com 90 mil pessoas aqui né Fernand veja bem o Flamengo veja bem o Flamengo já se meteu entre a zaga vai chegando também o Fábio Baiano leva o Flamengo mais um gol deixa o Flamengo numa situação maravilhosa corta bem colocado o José mas nos Uruguais o que não falta é raça e fibra é por isso que eu estou falando 4 é melhor que 3 e vai embora Fábio Baiano bateu no bem coxé acho que vai embora esse paraguaio aí é duro na queda está com cartão na mão desnecessário ele entrou forte sobre o jogador do Flamengo o revide era desnecessário como ele tem cartão vai ser expulso exatamente agora foi expulso e bem expulso é um desfalque é um desfalque pro jogo lá de Montevideo e o bem coxé é experiente 34 anos já disputou uma copa do mundo é bicampeão mundial não é fácil não aí é que está o detalhe é uma expulsão boba mas justa o árbitro está certo a anulação daquele gol foi correta o pênalti foi bem marcado a expulsão do Souza do Uruguai foi bem expulso dá uma excelente arbitragem de Ubaldo aqui no Paraguai desnecessária essa ação o Flamengo merece o Flamengo merece a vitória o Flamengo é melhor no jogo e com o quarto gol que ainda pode surgir ele sai mais tranquilo ainda pra jogar lá em Montevideo 3 a 0 o Mengo olha só lá pro Reinaldo bom toque de cabeça pro Caio que tabela olha o gol olha o gol olha o gol a bola vai entrando tira em cima da linha José Salva e aí no Flamengo que a bola foi devagarinho devagarinho Maurinho Maurinho a bola acaba saindo arremesso lateral bande você novos caminhos vamos ver se tem acréscimo Maurinho ao longo do partido a Luciano desculpe o Flamengo teve 12 momentos para marcar marcou em 3 bola na trave defesa em extremos é no último momento dos jogadores da defesa do Peró Flamengo foi melhor atacou pela direita bem atacou pela esquerda quando tabelou pelo meio acertou fez mais um gol faltou um pouco de tranquilidade no segundo tema o primeiro foi perfeito vai mudar no próximo dia 7 tem Palmeiras e São Lourenço jogo da volta o Palmeiras perdeu lá 1 a 0 dia 9 Penharol e Flamengo direto de Montevideo exclusivo na bande ao vivo vai mudar vai entrar o Pizera número 3 é zagueiro vai sair o Ben Cocheia quando eu disse que ele foi bicampeão mundial eu me enganei ele foi bicampeão da Libertadores ele disputou a Copa de 90 na Itália precisa ver se vai dar tempo para entrar o rapaz aí né isso é alteração sem objetivo estamos em cima da hora está 3 a 0 o jogo está liquidado quanto a vencedor talvez para fortalecer a defesa que foi o forte do Penharol Penharol jogou na defesa tentando contra-golpe não foi bem sucedido repito vitória boa do Flamengo poderia ser mais ampla ainda na fase na era pós Romário entrada da Pizera faltou um R para ser Pizera mas é Pizera 2 minutos 2 minutos quem sabe nesse acréscimo aí Flamengo com 10 Penharol com 10 Reinaldo só que tentou ir sozinho o Caio estava livre aqui pelo lado direito Pandiani soltou na direita vai terminar daqui a pouco o Cine Band prêmio para você fuga de Absolon ainda tem um minuto e meio dá tempo para chegar tem que acreditar vai lá Caio 3 a 0 Caio o Atilson está livre pela esquerda Maurinho aqui pela direita 3 a 0 Flamengo aqui no Maracanã Leandro Avila parece que o Flamengo está satisfeito com os 3 a 0 Leandro Avila e o Carlinhos não está não porque ele está uma fera aqui do lado de fora boa apita o árbitro paraguaio final 3 Flamengo zero penherol bande você novos caminhos antigos 10 15 15 18